Perdida de Amor A luz do luar Eu fico a cantar pra você Um verso que diz Serei tão feliz com você Perdida de Amor Perdida eu estou com você Seu beijo sensual Carice ideal Não posso esquecer Vivo a sonhar Seu nome a chamar Só penso em você Perdida de Amor Perdida eu estou com você Seu beijo sensual Carice ideal Perdida de Amor Perdida eu estou com você Seu beijo sensual Carice ideal Não posso esquecer Vivo a sonhar Seu nome a chamar Só penso em você Perdida de Amor Perdida eu estou com você Perdida eu estou com você Não posso esquecer Não posso esquecer Não estão esquecer E aí